Vai começar a luxúria! Em pleno é madrugada e um gravista lendo É frita que se fala, eu tô fritando Vai começar a luxúria! Eu tô fritando De dia dormindo, a noite eu tô fritando Mais uma noite louca com essas gatas se gastando Marcas no pescoço, elas me arranhando Mais uma noite louca com essas gatas eu tô fritando Desce que vai, desce que vai É bola aqui pro pai Desce que vai, desce que vai Desce que vai, desce que vai É bola aqui pro pai Desce que vai, desce que vai É bola aqui pro pai Desce que vai, desce que vai O AVS é no bebê Pro pai, pro pai É bola aqui pro pai Das que vai, das que vai, rebola aqui pro pai Das que vai, das que vai, rebola aqui pro pai Mas bola vai no avião, é muita luxúria Lá do mocego, hoje o clima é venso Pesante com essas danas, viver o meu momento Esse tá sem gelo, eu nem importo mesmo Eu quero ela aqui, subindo e descendo Um massa com a boca, um balelaço salta Mais uma noite louca, hoje não tem mais malda É plena madrugada e um grabe estrelando É frita que se fala, eu tô fritando É como essa luxúria! Eu tô fritando Eu tô fritando Joga pra cima que é sucesso, vai começar a luxúria! É, eu tô fritando Joga pra cima, bebê! Vai começar a luxúria! Joga pra cima que é sucesso, vai começar a luxúria! Joga pra cima que é sucesso! Joga pra cima que é sucesso, vai começar a luxúria!